Guilherme também tem varones, love, vai! Caralho, rapazes, vocês não vão acreditar, mano. E eu postei o stories deles dois hoje de cedo no barraco falando que eles tinham se resolvido. Peno, tá vendo, mano? Como que é aquela música do Davi lá? Dentro da comida vai ser um prato bom. Nem toda comida vai ser um prato bom. O bagão é o seguinte, rapaziada. Pra você que tá aí em casa, já vai deixando seu like, entendeu, mano? Você quer que eu traga três vídeos todo dia? Então você tem que deixar o like pra valer a pena. O bagão é o seguinte, a gaúcha foi embora por problemas de família, certo? O gordinho foi pra levar ela na rodoviária. Nisso, a loira carioca também vazou. Por que que ela vazou? Porque vazou. Só que eu emprestei meu carro pro gordinho levar elas na rodoviária, certo? E quem ficou? Gabriel. Eu. Ah, Gabriel. O Gabriel veio mostrando seu desempenho, Luan. Os moleque pediu aí pra tá ficando. Eu ia mandar eles pra casa um pouco, porque eles estavam acomodados. Vocês veem eles saindo no vídeo aí, rapaziada? Mas só quando puxa e tipo... Como que eu posso dizer? Não é forçado? Não é forçado, é por obrigação. Falei, mano, os vídeos do barraco sempre foi natural, sempre foi o dia a dia. Isso aqui, ó. Jogando um game, ligou a câmera, você só fala, irmão. Você precisa forçar. Eles estão aprendendo isso agora, que eles não veem o dia de YouTube. Então, nós dá essa chance de novo. Que agora eles estão entendendo como funciona o YouTube. Estão melhorando. Eu falei, irmão, quando se liga a câmera, você fala. Você expõe sua opinião. Nisso que o público gosta. O público vai querer falar com vocês nos comentários. Vai ficar do lado de um ou do lado de outro. Sempre foi assim. No final tá todo mundo de boa. Enfim. Era pro gordinho. Rapaziada, era pro gordinho. Só levar as meninas e ele sozinho. O P9 não se enfiou no meio. Não, mas ele falou que ia embora. Tá as duas loiras. O P9 e o gordinho. E adivinha quem tá aqui? Rapunzel. A Rapunzel, Gabi. A rapunzel. A rapunzel. A rapunzel do lado dela. O que você acha, amor? Amor. O que vai acontecer nesse caminho? Amor. A Loura pega o P9, né? A garota não vai por de uma. Será? Isso é preconceito. Não é. Ela gosta de mulher. Que mulher? Hoje passou de cara de cara e ela... Nossa, que homem gostoso tatuado. É difícil ela gostar de homem. Porque homem é muito rápido. Ela falou o seguinte. Ela falou o seguinte. Ela falou assim. Eu gosto de homem. Mais homem, não mulher. Nossa, ela falou pra mim gostar mais de mulher. Ela falou gostar mais de mulher. Ela falou homem mesmo, não moleque. O que ela falou? Foi mesmo? Eu tava falando. Viu? Não, não, não. Eu acho que aquele dia que o barulho deu um grito. Ela tava falando. Nossa, eu gosto mais de mulher. Ela tá falando que pegou um calhão. Que eu cheguei em minutos. Tá grave, Esther? Tava falando de bosta. Tá, vou lá falar com a Rapunzel. Cadê o Rapunzel, Rapunzel? Rapunzel. Vamos lá atrás do Rapunzel, minha família. Que bagulho doido, mano. O P9 foi mesmo, mano. Que cara doido. Tudo que eu falei de você pra ele mudar, mano. Tá até no vídeo. Eu me retiro, mano. Desculpa, eu tô me reconhecendo. Você que ele tá falando? Eu tô aqui te culpando. Não, mas só o que eu falei pra ele. Você sabe que o P9 foi. Ele foi mesmo? Ou ele tá aqui na casa? Eu tô querendo acreditar que ele não foi, mano. Ele foi. Queria acreditar que ele não foi. Ele foi. Ele falou que foi. E o que você acha disso? Ai. Gente, ele faz o que ele quiser. Amiga. A loira, ela tava, desde o primeiro dia que ela chegou, que ela tava no cio aqui querendo. O calvo, o primeiro foi o calvo. Ela tentou, tentou o calvo. Tentou, tentou. É que o calvo, ele só... É lento. Não, rapaz, vamos falar a verdade. A primeira vez que ela chegou aqui, foi 10 horas da manhã. Eu tava deitado aqui no sofá. Aí eu fui, acordei, peguei a moto. Putz, ela não falou disso aí. Primeiro começou assim. Ela veio pedir pra dar uma volta na minha garupa. Aí eu já peguei e falei, mano, tá ligado. Sem condições. Sem condições. Sem condições. Tô indo só aqui na rua de baixo. Mentira, eu tava indo dar a maior volta. Só pra ela não ir. Falei, Karnan, sobe na garupa. Falei, Karnan, abre o portão primeiro. Falei, Karnan, abre o portão. Então. Aí depois o Karnan abre o portão. Falei, sobe na garupa, pelo amor de Deus. Não sei que dia, mano. Porque ela tava indo pra cima do calvo com muita vontade. Ela falou, eu quero. Tô com muita vontade. Pelo que eu conversei com o cara. Vou no mato. O calvo não queria, porque ele sabia. Porque toda vez que tava... Depois que ele se tocou, falou que as regras do barraco é regra, é regra. Aí ele não queria, mas aí vocês ficam chamando que ele era viado. Gente, eu não sabia disso. Alguém me fala. Do quê? Dessa história aí que eu não tava sabendo. Também é que ele ia mudar pro calvo. O calvo falou assim. Ah, rapaziada, vamos ouvir no que é. Pode falar aqui no vídeo? Pode falar no vídeo? Pode. Rapaziada, o bagulho é o seguinte. A Luira foi embora porque ela tava de olho no barone. Tá ligado? A Gabi ficou louca. Eu acho que não. Eu não fiquei louca, não. Não, não tenho certeza se ela tava de olho no barone. A Gabi encarou com ela e... Nossa, eu não encanei com ela. Porque quando as meninas tudo queriam brigar com ela, eu fui falar bem da menina. Falei, não, a Naná dela, não sei o que lá. Todo mundo tava insegura. Aí... A amiga, você deu sorte, hein? Que a única pessoa que era pra gostar de você gostou. Que foi a Gabi. Comprou os... Não, falou bem da menina pra todo mundo. Comprei até os bagulho dela pra ajudar. Aí ontem a menina te perseguindo. Aí eu falei, não, vou ficar quieta. Aí hoje de manhã você começa a cantar, você para de cantar e fala, continua. Foi? Foi! Putz, aí berrou a manhã. O carro tá cantando aqui, ó. Ela lá no quarto. Aí você parou, ela canta mais. E eu lá do banheiro, só ouvindo. Eu e a Sabrina, meu Deus. Aí o carro mesmo que tá com a menina falou, É, Gabi, eu percebi, mas eu não queria falar nada não na hora que ela foi pegar no braço do barone. Não, o bagulho que eu mesmo não gostei é que toda hora que ela venha falar de mim, ela dava um toque assim, ó. E eu... Não, que nem... Esquiva! Esquiva! Tchau! Ontem eu tava com o P9, porque tipo, o que eu mais esqueci foi que ela não tava se enturmando com as meninas, e aí o Alves tava jogando sozinho na sala e momento nenhum ela foi. Aí você foi, ela sentou do seu lado duas vezes. Eu ainda falei, não, deve tá aprendendo a agitar alguma coisa. Não, ela queria se enturmar não agora. É, isso que eu falei. Ela não queria. Menina, ela queria. É, tipo, as meninas tudo junto. Será que ela vai se enturmar com o P9 nessa aí da terra do viado? Vamos virar brother. Brotheres? Brotheres. Irmões. Forever. Irmões. Irmões. Na hora que o P9 falou que queria rir, eu e a Sabrina, uma olhou pra cara da outra e falou, quatro é par. Quatro é par. Certeza. Certeza. Viado vai ser longa. A viada vai ser longa. E aí você, como fica você? Ah, mano, ele faz o que ele quiser. Fica que nem eu ficava, ele ficava com cima, mas depois voltava. Cara, o P9 quase venceu, mano. Mas depois. Porta do céu tava mandando uma brechinha aberta. Não, Deus tá bom, viada. Agora é hora de você mudar. Focar no seu bagulho. Mas só que também vamos pensar por outro lado, vai. Eu não vou ser mentiroso. Você pode ser falsa esse ponto, né? A Rapunzel também tava dando umas rameladas, vai. Vamos ser sinceros. Não, irmão. Que ramelada. Mas a ramelada aqui eu vi, tá ligado? O bagulho primeiro começou no quê? Não, eu vou falar o que eu vi. Então, pode falar. O que eu vi foi o quê? Eu vou ser só advogada. Entendeu? Não, mas eu só vou falar aquela coisa que eu falei. Não, mas eu tô ligada no que que é, já. Me julgar, não precisa me matar, não precisa fazer nada. Eu sei o que que é. Eu peguei o celular do barraco. Tipo. Pra fofocar. Pra ver uma conversa da Stephanie e da Rapunzel. Falando sobre o Cal... Calma, deixa eu falar, mulher. Não gostei. Sobre um calvo ter transado com a loira. Hum. Maravilha do caralho. Ok? Começou aí. Na hora que eu entrei no Instagram, primeira conversa. Um emojizinho assim de duas carinhas de apaixonados. E o stories do cara com melhores amigos. Aí eu fui olhar, não era o P9. Fui olhar o Instagram, era da Rapunzel. Falei, puta que pariu. Nossa. Minha vez é de falar agora? Ou ainda continua? Diretamente. Barone, love, fuck. Pô, pô. Olha quem chegou. Toma no dia, salta o chume, nós louco.